olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortúria vídeo de hoje vamos bater uma garrafa de alumínio com o tema da copa fortuna com a bandeirinha do brasil e também tema da eleição aqui você já sabe meu voto, vota secreto, você já sabe meu voto vamos lá pra gente fazer a sublimação nessa garrafa estou usando aqui papel sublimado uma pergunta bastante comum que o pessoal faz é posso fazer em qualquer garrafa? não a garrafa tem que ser própria para sublimação então tem que ser uma garrafa tratada com resina de poliéster porque é o poliéster que faz a fixação da arte na garrafa na caneca branca por exemplo que ela é sublimada essa aqui é a nossa canequinha branca inclusive aproveitando estamos aí com promoção se quiser comprar caneca branca entre em contato aí pelo nosso whatsapp olha a qualidade da caneca essa aqui essa caneca é tipo A tipo B é tipo AA essa aqui é tipo E é de espetacular melhor do que essa você não encontra o desafio eu estou fazendo aí há meses não apareceu um cristão aqui para me mostrar uma caneca melhor que essa de qualidade base perfeita esse brilho parede fininha branco super branco não tem uma folha na resina olha o brilho essa caneca meu amigo parece catarro na parede olha vamos lá então para você fazer sublimação tem que ser um material tratado para sublimação não pode eu posso comprar uma garrafa qualquer e querer sublimar não vai pegar tá aqui eu vou tirar a tampa de rosca vai remover essa tampa ok estou usando um papel ravi fundo azul tinta sublimática fortuna perfil de cores da fortuna foi impresso uma Epson L 3250 receitinha de bolo nessa nesse tema que é tema na copa já estou falando isso pela terceira vez é importante frisar é é muito importante usar uma boa tinta com um bom perfil de cores porque o cliente percebe muito facilmente se a cor está batendo ou não se esse amarelo não fosse o amarelo da camisa da seleção você olha assim você na hora você já sabe que a cor está errada então o amarelo tem que sair perfeito o verde tem que sair perfeito o azul da bandeira tem que sair perfeito porque são cores que já é de fácil associação o cara quando olha se a sua bandeira do brasil está com uma cor divergente ele vai perceber isso instantaneamente ele sabe que ali está errado tá então para você se você trabalha com um bom produto tem que ter uma boa tinta um bom papel de cores para poder você conseguir transferir tá aqui você consegue comprar a Epson L 3250 usa a nossa tinta com nosso perfil de cor acabou meu filho acabou dor de cabeça a receitinha de bolo papel ravi fundo azul impressora Epson L 3250 tinta fortuna perfil de cores fortuna acabou acabou dor de cabeça acabou a não consigo achar o preto a não consigo achar o preto esse aqui tá bom pra você então essa fidelidade de cor se preta absoluto só encontra um tipo de qualidade olha a qualidade da impressão a cor viva as cores perfeitas olha o amarelo isso só encontra com tinta de qualidade ok então receitinha de bolo impressora Epson tinta fortuna perfil de cores fortuna vamos bater aqui ó vou pegar aqui a arco vou jogar a arco prender aqui uma fita em cima o que eu prendo mais em cima deixa a base mais embaixo mais livre para poder ó dar umas piadinha ok vou programar minha máquina 200 graus 100 segundos ok é muito abaixo do tempo da porcelana por quê? porque aqui é bem fininho aquece muito rápido então você vai aplicar 200 graus 100 segundos na caneca de porcelana 200 graus 180 essa imagem aqui que eu fiz uma imagem muito escura eu aumentei botei botei para 210 220 porque como é muito a imagem muito chapada leva mais tempo para sublimar uma imagem é normal aqui que não é tão chapada as cores é mais colorido não é tão escuro é 100 segundos aqui no alumínio dá tranquilo e se fosse caneca seria 180 segundos ok a máquina já está regulada aqui a pressão eu estou usando eu estou usando aqui a manta normal de caneca e aí você vê que a regulagem da pressão está lá em cima não é indicado ficar usando a se você trabalha muito com squeeze procure uma manta mais curta porque essa manta fica fechando demais a vida útil dela cai bastante então vou jogar a pressão no limite aqui praticamente um lado da máquina até encostando no outro então eu estou fazendo aqui eu estou forçando demais a manta aqui e a vida útil dela vai cair eu vou preparar aqui a a minha luva que é diferente da caneca na garrafa não tem onde pegar pai e aí a bicha fica quente não tem como segurar essa luva também a gente vende aqui na fortuna para saber o valor entra aqui no site porque então falar valores nos vídeos é simples os vídeos passam tem aí anos tem um vídeo aí com mais de 10 anos no canal então acessa o link que você consegue ver o valor atualizado logicamente que o cara está assistindo um vídeo que foi gravado há dois anos atrás o valor do produto de dois anos atrás não é o mesmo de hoje então para o vídeo não ficar desatualizado a gente não fala valores coloca o link aqui embaixo e você entra em contato para saber o valor atualizado ok lembrando para poder sublimar eu tenho que tirar a tampa ok porque aqui a tampa é plástica então a essa garrafa não é uma garrafa térmica vale salientar temos outras garrafas que nós vendemos aqui que são térmicas são um pouco mais caras porque são térmicas essa aqui é uma garrafa normal aqui já é um outro modelo também não é térmica a tampa também já é um pouco diferente mas é o mesmo processo é o mesmo tempo e mesma temperatura 200 graus 100 segundos ok tá faltando aí pouco menos de 15 segundos o ideal aqui seria usar uma manta mais curta porque eu não precisaria forçar tanto a minha manta na regulagem e aí aumento bastante a vida útil dela eu vou fazer aqui ó eu abro e vou dar uma espiadinha aqui deixa eu pegar aqui ó tá quente danada ficou perfeito ficou até a luva esquentou pelo mínimo aquece muito vou arrancar aqui para ficar mais fácil fazer assim ó e olha aquele negócio que eu tinha falado é isso deixa eu fazer o seguinte deixa eu botar aqui eu sei que a tampa vai pode derreter mas como aqui não vai para carinha não é só para demonstrar eu conseguir segurar aqui a luva ela você é para você manusear mas você ficar segurando o produto ela vai esquentar logicamente tá então olha eu falei das cores como é importante você usar um perfil de cores para poder o amarelo sair na cor correta o azul na cor correta o verde na cor correta a importância de uma boa tinta é um perfil de cores porque se o verde aqui sai na cor diferente você percebe muito é muito instantâneo o amarelo se não sai o amarelo canarinho é a mesma coisa se o azul não sei o azul correto então use uma boa tinta bom perfil de cores tá aí ó ó o brilho bem show né lembrando que ela não é técnica temos outros modelos técnicos você vai encontrar aqui na na no link aqui embaixo da nossa loja você tem a opção de comprar ela na loja física aqui em recife despachar para o brasil todo se você for de fora você compra pelo site pelo nosso whatsapp ok aqui a gente vai vender a a caneca a garrafa o papel a tinta a fita impressora a prensa tudo tudo só não vendo para você quem é o resto a gente fornece tranquilo qualquer dúvida manda nos comentários vai ter todo prazer responder forte abraço fique com deus até a próxima